Quero um livro para viajar no tempo e mergulhar na vida de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. De pernas pro ar. Sabe de quem estou falando? Um livro que nos transporta para a vida extraordinária do lendário jogador de futebol e eterno ídolo das pernas tortas, o incomparável Mané Garrincha. Um nome que ecoa pelos campos de futebol e que encantou multidões. Mas além de suas habilidades fenomenais com a bola nos pés, este audiolivro nos revela um lado humano e sensível de uma figura tão icônica. Garrincha era muito mais do que um jogador talentoso. Era um homem cheio de emoções e lutas internas. Através da narração, somos convidados a conhecer suas vitórias, suas derrotas, seus amores e suas batalhas contra a adversidade. Por conta de uma perna ser mais curta do que a outra, ele desenvolveu sua técnica única de dribles desconcertantes. Garrincha nos ensina que mesmo de pernas pro ar, podemos encontrar força dentro de nós para seguir em frente e alcançar nossos sonhos. Então se você é fã de futebol, ou mesmo se aprecia histórias de superação e resiliência, eu recomendo fortemente que ouça De Pernas Pro Ar. Você vai se emocionar, se encantar e descobrir um lado do icônico Garrincha que talvez nunca tenha conhecido antes.